Aile Maçadeiras do meu linho, maçai o meu linho bem Maçai o meu linho bem, maçai o meu linho bem Maçai o meu linho bem, Aile Não olheis para o portelo, que a merenda logo vem Que a merenda logo vem, que a merenda logo vem Que a merenda logo vem, Aile O Aile, o Aile, o Aile meu lullam Oh, ale, 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 meu bem. Estriguei o meu linho, estriguei o bem. Não olhais a portela, me renda, vai Todo o seu ofício sou estrigadeira Estrigadeiras do meu linho, estriguei o meu linho, vem Estriguei o meu linho, vem Não olhais para a portela, que a merenda logo vem Que a merenda logo vem O pedreiro pica a pedra, e o carpinteiro a madeira E o carpinteiro a madeira Todos têm esse ofício, eu também sou estrigadeira Eu também sou estrigadeira Estrigadeiras do meu linho, estriguei o meu linho, vem Eu também sou estrigadeira Estrigadeiras do meu linho, estriguei o meu linho, vem Eu também sou estrigadeira Estrigadeira, estriguei o meu linho, vem Eu também sou estrigadeira Estrigadeira, estriguei o meu linho, vem Eu também sou estriguei o meu linho, vem Eu também sou estrigadeiras do meu linho Estriga e o meu linho vai Estriga e o meu linho vai Eu também sou estrigadeiras do meu linho Estriga e o meu linho vai Estriga e o meu linho vai Estriga e o meu linho, estriga e o meu linho vai Estriga e o meu linho vai Não olheis para a portela, que a merenda logo vem Que a merenda logo vem Todos têm em seu ofício, eu também sou estrigadeira Eu também sou estrigadeira Estriga e o meu linho vai Estriga e o meu linho vai Eu também sou estrigadeira Obrigado.